Abertura Olha o tamanho da corvina Pela cabeça Alonga a vara Sempre alongando Caraca maluco Aí Caraca Maluco Curvinossauro Rapaz Isso aqui é corcorã Olha o tamanho Olha o tamanho da corvinossauro Olha o tamanho da corvinossauro Pega aí Pega aqui Pegou Fala o dia de hoje Carlin Hoje é dia 20 Quarta-feira Rapaz Aula Aula Brabo O sarguinho mostra ai É um sargo Sarguinho de beiço Olha lá Vamos ver o Zezinho aqui É um cocorocão Graúdo Parece até um pargo Caraca É isso ai é um sarguinho de beiço Isso aqui é um cocorocão Piranha da pedra Você conhece Olha ele ai Ô brabo É brabo então vou soltar ela Ué não era pequena Agora é grande Corbulhão aqui Corbulhão aqui Olha ai o corvinossauro Corvinossauro ai Aula garoto Aula Olha ela ai Olha ela ai Olha ela ai Dá pra subir de uma verda não? Calma Ae garoto Pega aqui ó Pega aqui ó Pega aqui ó Aula garoto Olha o Carlinho ai No mesmo esquema que eu te falei Isso Sem pressa Vambora 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 Isso ai Alonga ela Alonga 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 Ó tem linha agarrada ai do outro lado ai hein Calma ai que eu vou te ajudar Flexão não funciona não? Aí rapaziada Olha ele ai ó Dia vinte Hoje é vinte né Hoje é vinte Os caras estão dois meses de nascer Cura ai ó Adivinha Pescar num coco Vem dormir Dia vinte Quarta-feira Dia do Zezinho do Gás Tá ai Bonita tá Vê que bitela é essa Olha que ela Rapaziada tá confiando muito nesse molinete Olha o tamanho da corvinossauro ai ó Aula garoto Cotinho maneiro hein É aula Caramba Olha ela ai Olha ela ai Apareceu hein Tranquilão hein Aula garoa E ai Luz Carlos Bota de lado Bota ela de lado ai Luz Carlos Ae Ventinho ai mas ta bem Carlin Olha só mas o tamanho das bruta Caraca Mostra pra cá Carlin Olha só Caraca mano Aizé 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 Sem xingamento Não vou xingar não Levanta ai pra galera ver Levanta ai Aula Calha ai de novo ai ó Quarta-feira dia vinte Dando aula No corcora No corcora Alonga Isso Tenta levar ela pra lá Mais rápido Isso Alonga É bonito hein É bonito hein Um barulho que aquela hein É não Ih tá dando caimba nele já Já Ele tá perdendo as forças Já O molineti é bom hein Carlin O molineti tá afiado dele Ai ó Olha Olha lá Olha lá Olho grande Viu o olho grande Já vem ele É já vem ele Já vem ele Fica aí Fica aí mesmo Fica aí mesmo Vem pra cá não hein Bruco barca Porra Nó cara Tô de o lado cara Ih rapaz Vou te falar Foram falar do molinete do cara Tô dando ruim hein Tá dando ruim o molinete Olha lá Caraca, mano, olha o tamanho da bruta Olha o tamanho maior que aquela, maluco Caraca, mano Que que é isso, maluco Caraca Caraca, maluco Aí, falaram do mulinete do cara Deu ruim o mulinete Meu irmão, velho Aí, ó Caraca, maluco, tamanho da curvinha Basta aqui, basta aqui, basta aqui Pra cá, rapaz Caraca, maluco, olha só Falei aula no Corcoran Oh, no Corcoran Aí, aí